Fala galera, tudo bom com vocês? Sou o Lucas Perillo, para quem não me conhece, fiz doutorado aí na ECO, conheço a Lelê de longa data e agradeço novamente o convite para participar dessa disciplina e hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a ecologia de insetos no campo rupestre. Só para começar, falando que vocês têm um privilégio muito grande de ter aula com o Lelê, porque, claro, vários trabalhos foram feitos no campo rupestre, inclusive com insetos antigamente, mas em 2016 realmente com essa publicação do Lelê o campo rupestre teve uma visibilidade maior para vários projetos a partir desse momento que começaram a surgir, então o Lelê está aí e vi que ele convidou alguns outros autores também desse trabalho para participar da disciplina, então é legal demais, que bom, espero que vocês gostem. E aí, baseado nisso, é claro que existem vários trabalhos relacionados com insetos mais antigos mesmo, mas eu tentei trazer principalmente as novidades, porque antigamente tinha mais descrição de espécies, lista de inventário em alguns lugares, mas trabalhos ecológicos mesmo envolvendo perguntas ecológicas com análises específicas, existem alguns antigos também, mas grande parte das novidades começaram a surgir nesses últimos cinco anos, esse artigo do Lelê nem completou cinco anos de idade ainda, e já foi citado não sei quantas vezes e nem sei se as perguntas para o Lelê. Mas vamos lá, antes da gente começar, eu acho que é legal falar sobre as variações espaciais, acho que todo mundo já entende sobre isso, que as espécies não estão distribuídas de uma maneira uniforme no planeta, então cabe a nós procurar entender o motivo do espécie existir em determinado lugar e em outros não. Então essas variações espaciais, elas podem seguir um padrão, por exemplo, latitudinal, existe uma maior riqueza de espécies perto dos tróficos, até botei aqui um gráfico hipotético aqui, que em grande parte dos grupos existe essa relação de quanto maior a latitude, quanto mais a gente afasta do trófico, menor a riqueza de espécies. E pensando também em variação altitudinal, existe também essa relação, de quanto maior a altitude, menor a riqueza de espécies normalmente. É claro que existem outros padrões também encontrados, mas grande parte das espécies obedecem esse padrão. E aí, claro, vocês vão ter várias aulas de campo rupestre, não sei quais que vocês já tiveram, mas isso credencia o campo rupestre a ser um excelente laboratório, esse modelo de estudos ecológicos evolutivos. São mais de mil quilômetros de variação latitudinal, norte-sul, e ainda tem as variações altitudinais. Tem gente que fala que o campo rupestre começa, sei lá, a 700 metros de altitude, ou 900 metros, e vai até o ponto mais alto do espinhaço, que é o Pico do Sol, na RPPN Santuário do Caraça, que tem 2.072 metros de altitude, de elevação, traduzindo aí da maneira correta. E aí, Lelê novamente também foi protagonista num artigo super legal, não sei se ele já mostrou para vocês no ano passado, realmente enfatizando isso, que as montanhas tropicais são laboratórios naturais para a gente testar hipóteses relacionadas com questões ecológicas. Então, esse diagrama aqui que os coautores desenvolveram mostra que todas essas variações na paisagem, nos elementos da montanha, geram possibilidades para a gente responder perguntas de distribuição de espécies. E aí, claro, né, que essa variação de elevação, né, essa variação de estudional, ela, por si, não quer dizer nada, mas ela carrega junto dela vários outros elementos, né, principalmente com variáveis climáticas aí, que variam à medida que você sobe a montanha. Quem começou a estudar esses padrões de elevação, né, distribuição de espécies, principalmente de plantas, foi o Humboldt, fantástico aí, tem até esse quadro aqui na minha sala, que é o quadro que ele mostra aqui, né, aqui ele está ruim o zoom, mas quando a gente aproxima, ele fez mesmo várias coletas, né, nesse Monte Chimborazo, lá na Boa Líbia, ele viu que existiam cotas altitudinais nas quais determinadas espécies apareciam. E, à medida que a gente sobe a montanha, algumas espécies deixam de existir, mas outras começam a aparecer. Mas grande parte dos trabalhos, né, são relacionados com plantas. é difícil também, mas é bem mais fácil que ir com bicho, né, porque os bichos se locomovem com um pequeno espaço de tempo, né, e tem várias outras interações que confundem aí essas relações altitudinais. Mas teve um cara também que foi super protagonista, assim, nessa história, que é o Mahadeva Mani. Ele escreveu dezenas de livros sobre distribuição de espécies, de invertebrados dos Himalaias. Tem um livro muito bonito dele, o cara coletou na década de 60. Esse livro, o livro principal dele de altitude, lá do Himalai, é da década de 60. E imagina, na época, vai a galera subir com tanto de aparato para coletar, né, coletar plantas, só, claro, não é fácil, né, mas podão, tesourinha de poda, saco e prensa resolve. Mas para o inseto, muitas vezes, tem que carregar álcool, né, os potes, a armadilha, e por aí vai. E é claro, né, que ao longo do tempo, acho que vocês vão ver durante a disciplina também, mas que diversas repressões antrópicas começaram a modificar um pouco essa dinâmica, né, das comunidades de espécies, de invertebrados e de outros organismos. Mas, no Brasil, né, a gente também tem, focando aí no campo rupestre, a gente tem montanhas muito legais, claro que essa amplitude altitudinal não é muito grande, mas já fornece, né, variações significativas para a distribuição das espécies. Aí o pico do sol, né, o ponto mais alto do espinhaço. Vou mostrar mais para frente uns trabalhos que a gente publicou, mas realmente é nítido, né, a variação vegetacional, e com isso, né, as comunidades da fauna e de invertebrados também acompanham essa tendência. Bem, tem várias desvantagens, né, de estudar insetos na altitude. Como eu disse, né, tem muitas armadilhas, tem álcool para carregar, solução salina, e por aí vai, um pouquinho do aparato do meu doutorado aí. Além disso, tem que botar tudo nas costas e subir a montanha. E aí tem que trazer depois esse material todo, né, etiquetado e com uns tubinhos de álcool. E é realmente um desafio para trazer as amostras para baixo com sanas e salvas, assim. Claro, né, tem vários trabalhos com invertebrados, né, com insetos que param o carro ali do lado e trabalham. Só que quando a gente quer realmente entender essa dinâmica, né, das variações de elevação na composição de espécies, a gente tem que realmente chegar no topo das montanhas para estudar o que está acontecendo lá. Vou ver umas fotos aí. Mas claro, né, que existem várias vantagens também de se estudar os insetos. Primeiro que é um grupo que tem uma resposta muito rápida, né, cada potinho daquele, olha, precisa de uma diversidade muito grande de espécies. Está tudo coletado aí e a gente pode depositar na coleção. Claro, tem os problemas de taxonomia também. Mas os insetos, né, o campo rumpestre é um ótimo laboratório e os insetos são um ótimo objeto de estudo dentro desse cenário, porque eles trazem muitas respostas assim em pouco tempo. Então, a aula de hoje, como eu disse, né, eu vou tentar focar nos trabalhos publicados mais recentemente, né, dentro do campo rumpestre. Tem vários outros que, como eu disse, são mais listas de espécies, a descrição de espécies, mas vou focar principalmente no grupo de trabalho aqui da UFMG e das universidades parceiras aí, né. Esse foi um trabalho do meu mestrado, que eu publiquei em 2017. Tem pouco tempo, já tinha defendido há um tempo passo. Mas eu queria saber, né, como que a variação altitudinal influenciava na composição de espécies de vespas e abelhas. E aí, escolhi o santuário do Caraça, né, o ponto mais alto do espinhaço. E aí coletei, a partir do momento que começou a aparecer afloramento rochoso aqui, que no Caraça aparece mais ou menos uns mil, mil e poucos metros, né, acima do mar, até o ponto mais alto. Escolhi seis pontos ao longo desse gradiente. E a cada 15 dias eu ia coletando essas espécies no caminho. Aí, olha que massa. Essa variação na composição vegetacional é incrível. E, claro que acarreta também modificações na composição de espécies, principalmente de insetos ali, que estão muito associados com a diversidade florística. E aí, isso eu acho que é uma tendência que vocês vão ver aí ao longo dos trabalhos. Então, realmente, a riqueza e, grande parte das vezes, a abundância diminui drasticamente quando a gente aumenta muito a altitude, a elevação. Então, a cada momento que a gente sobe a montanha, a gente perde espécies, assim, né, lá em cima são ambientes muitas vezes extremos, assim, que várias espécies não conseguem completar seu ciclo de vidro e por aí vai. E aí, nesse trabalho, foi uma novidade, assim, legal, porque a gente fez, para a primeira vez, para o campo rupestre, assim, relacionado com o vertebrado, uma associação com a distância da altitude e a dissimilaridade de espécies. E a gente viu que quanto maior esse range, né, essa amplitude altitudinal, mais diferentes são as comunidades de insetos. Isso é muito legal, o que mostra que a gente precisa manter diferentes altitudes da montanha se a gente quer conservar espécies diferentes. E aí, nesse trabalho também, a gente queria saber se, atrelado a essas variações altitudinais, as variáveis climáticas também mudavam. E aí a gente fez uma análise de correlação e viu que todas as variáveis que a gente usou, né, de temperatura, precipitação, velocidade do vento, todas elas estavam correlacionadas com a altitude. Então, a gente pode utilizar a altitude como uma variável, né, que representa todas essas modificações climáticas. E aí dentro do trabalho também teve um resultado bem legal, só uma espécie ocorreu em todas as altitudes, então dá para ver mesmo que existe essa variação altitudinal bem significativa, sobretudo para vespas e abelhas, né, que a gente focou no trabalho. E a gente também queria saber, né, o quanto da beta-diversidade, né, o quanto dessa variação era regida ou por turnover, né, a substituição de espécies, ou pro alinhamento. E aí, isso também é um padrão que começa a aparecer em todos os trabalhos de insetos do campo rupestre, é que o turnover, essa substituição de espécies, né, ou ao longo do tempo, ou ao longo do espaço, é principalmente gerada pelo turnover. Então 81% da beta-diversidade vem do turnover. E aí, começaram a aparecer vários trabalhos, né, recentemente, por causa do sítio, né, do projeto ecológico de longa duração na Serra do Cipó. Então o PEL de Cipó, ele começou em 2011, e as publicações começaram a aparecer aí a partir de 2014, né, as mais ecológicas, assim, e são um complexo, né, de sítios de amostragem para vários grupos taxonômicos distribuídos nesse gradiente de elevação da Serra do Cipó. E aí, até hoje, né, os trabalhos ainda estão em andamento, até hoje, quase 300 espécies de formiga, quantidade significativa dentro do caporopece, 64 de borboleta, 95 de rola bosta, então a diversidade muito grande é associada a esse ambiente. E, como eu disse, né, esse padrão altitudinal de diminuição da riqueza de espécies, à medida que a gente sobe as montanhas, começa a se tornar mesmo uma máxima aí para todos os grupos de invertebrados. E aí, um passo além, né, com todos esses dados aí do PEL de Cipó, a galera começou a tentar entender, né, fazer várias outras perguntas, e uma delas é tentar entender se a diversidade taxonômica, né, aqui, tá, tudo em inglês, e o galera não deu tempo de traduzir os gráficos, não, mas a taxonomic diversity aqui, né, a diversidade taxonômica, e aqui a diversidade funcional, né, as funções que determinadas espécies exercem no ambiente. E esse artigo saiu esse ano do Flavinho, foi um capítulo do doutorado dele, e mostra esse gráfico aqui, não sei se vocês já viram também, né, que tem várias métricas de diversidade aqui, a diversidade gama, que é a diversidade total, né, então sempre 100%, a diversidade alfa, que é a riqueza local, né, e aqui tem vários betas aqui que ele usou, né, beta horizontal, vertical, e por aí vai. Mas esquece, gente, que tudo isso é um beta, e aqui o alfa. Olha que massa, quando a gente pensa em diversidade taxonômica, quando a gente coleta em um determinado lugar, né, e vê a riqueza de espécies daquele lugar, ou daquele tempo, a gente tem, sei lá, 15%, 10% da contribuição para o gama associada à alfa-diversidade. Mas quando a gente conversa com a diversidade funcional, a gente vê que grande parte das funções exercidas, elas são encontradas mesmo na menor escala. E isso é muito legal, porque as espécies, mesmo sendo diferentes, elas têm uma redundância funcional. Várias espécies, vários taxon diferentes, exercendo mais ou menos as mesmas funções ali, de dispersão de sementes, e por aí vai. E surgiram outros trabalhos também com outros grupos, por exemplo, o Rolabosta, com o Cássio, fez também mais ou menos a mesma coisa, está só mudada, a cor está diferente aqui, mas quando a gente olha a diversidade funcional, grande parte é explicada pelo alfa. E a mesma coisa, o Cássio também, para o Pins. Então também começa a aparecer uma tendência forte para vários grupos dentro do campo rupestre. rupestre. E aí, dentro do Példe também, a gente começou a estudar em 2014 os capões de mata, que são esses fragmentos de mata atlântica imersos nessa matriz campestre, de campo rupestre. Normalmente, eles são encontrados ali na crista da serra, nos pontos com as maiores elevações. E aí, tem até um videozinho aqui do professor Ricardo, ele está com o Ricardo Solar, o Bob, ele está com o drone agora, está chique demais. Mas aqui dá para vocês verem, na paisagem aqui, aparecem vários capões, vários fragmentos de mata, e esses fragmentos são naturais. Principalmente por causa das condições relacionadas à parte edáfica aqui do solo. Então, onde tem solo e umidade suficiente, surgem esses capões de mata imersos nessa paisagem de campo rupestre. E isso traz um paralelo super legal com a biogeografia de ilhas, para a gente testar várias hipóteses relacionadas com distribuições biogeográficas das espécies. Então, aqui, vocês sabem, para o leste do espinhaço, grande parte do leste do espinhaço, é composto por uma mata atlântica, mata contínua, e aqui a gente tem esses fragmentos que a composição florística é bem parecida com as matas contínuas aqui do leste. E aí, o que? A gente fez várias perguntas, mas selecionamos alguns capões de mata e a gente queria saber, por exemplo, se métricas da paisagem, conectividade, uso do solo e por aí vai, influenciavam na composição de espécies e também a distância entre eles, o tamanho, as métricas dentro do capão de cobertura do docel, cobertura do sub-bosque, enfim, pegamos várias variáveis explicativas, inclusive a distância da mata contínua, porque a gente acredita que para os insetos existe esse fluxo, essa metacomunidade acontecendo ao longo do tempo com essa dispersão mesmo, migração de espécies para esses módulos florestais. E aí, para isso, no início a gente coletava sempre na seca e na chuvosa todo ano e agora virou um pélgico a cada dois anos, se não me engano, a galera continua coletando e cada capão tem uma parcela e vários grupos estão sendo avaliados dentro dos capões. Estão surgindo os primeiros trabalhos, um deles foi um dos capítulos do meu doutorado, que a gente viu que existe a maior riqueza no verão em relação ao inverno, para novamente vespas e abelhas, esqueci de botar a figurinha aqui, mas a principal pergunta era, como a gente foi várias vezes nos mesmos lugares, era saber se existe o que a gente chama de turnover temporal, se a cada vez que a gente vai em um determinado lugar, essas espécies mudam, elas estão em constante movimento, em extinções locais em determinados fragmentos de mata e aí a gente acreditava que essas métricas de paisagem, conectividade e tudo mais, influenciaria no turnover de espécies temporais. E aí, realmente, 73% da diversidade, foi explicado pela beta diversidade, e dentro do beta, o que explica mais é o turnover, com 88%. E nenhuma métrica de paisagem, nem dentro do capão, as métricas que eu tirei dentro do capão, nenhuma delas foi significativa, e a única que foi um resultado interessante também, foi que à medida que a gente se afasta da mata contínua, a gente tem um turnover temporal maior, ou seja, as ilhas florestais mais longe da floresta, elas são mais instáveis ao longo do tempo, elas têm mais processos de extinção local e de colonização por outras espécies. Então, o turnover temporal acontece mais à medida que a gente distancia dessa mata contínua. E aí surgiram já outros trabalhos, esse aqui foi mais ou menos nessa mesma temática com o rola-bosta do Pedro, que é pós-doc da Eco, e para os rola-bosta tinha uma vantagem porque tem como diferenciar os rola-bostas que são dependentes de floresta, só ocorrem em lugares florestais, e as outras espécies que são tolerantes à matriz aberta. Como a gente coletou só dentro do capão, a gente queria saber se esses diferentes grupos comportavam de maneira diferente dentro do capão. e rolou algumas diferenças bem legais, a gente vê que aqui no verão as espécies que são tolerantes à matriz aberta, elas diminuíram a riqueza à medida que aumenta a cobertura do docel, ou seja, o fato das matas serem mais densas atrapalha as espécies que são tolerantes à matriz aberta, dependendo de florestas se dão melhor nesse ambiente. e esse aqui o graphical abstract lá, o resumo gráfico, um outro resultado legal também é que nesse caso, ele também avaliou as variáveis da paisagem, essa conectividade, distância entre os capões e tudo mais, e o efeito de dentro do fragmento, de dentro da mancha, de dentro do capão, que é a cobertura de docel, heterogeneidade da vegetação e por aí vai. E aí, olha que legal, para o preto aqui, com a comunidade toda, então, a comunidade toda aqui não é muito afetada pelas variáveis de dentro do capão, as dependentes de florestas são afetadas tanto pelo efeito dos fragmentos quanto o efeito da paisagem e as espécies que são tolerantes, elas não são afetadas pelas métricas da paisagem, então, o que faz com que o ambiente seja ruim para as espécies tolerantes à matriz são as métricas de dentro do capão. Então, um trabalho super legal do Pedro, participei também, e saiu agora, na revista do Lele deve ter falado também, que ele foi editor convidado aí, saindo esse ano vários trabalhos dentro do Cabo Rupestre, um deles foi do meu orientador de doutorado lá, do Fred, e ele também utilizou esse banco de dados de espécies dos capões, mas também em paralelo com as espécies coletadas na matriz campestre. Então, as vespas e abelhas ficaram fora, porque não tinha coleta do lado de fora, mas os rola-bostas, as borboletas e as formigas tinham coletas tanto dentro da mata quanto fora. E aí, o Fred e os coautores fizeram umas análises para saber se eles categorizavam as espécies como generalistas, né, que ocorriam tanto dentro quanto fora da mata, ou as espécies especialistas, que ocorriam só dentro da mata ou só fora da mata, né. E aí tiveram vários resultados legais também, aqui, o foco do trabalho era saber o quanto que cada um desses grupos contribuía para o aninhamento e a galera acredita que as espécies generalistas contribuíam mais para o aninhamento por o fato da gente encontrar espécies iguais em lugares diferentes. E aí, olha que massa, eles fizeram uma análise por grupo taxonômico, né, para saber se algum grupo contribuía mais para o aninhamento e isso não foi verdade, não deu significativo, mas quando eles olharam aqui, acho que é Campo Rupestre Specialists Forest Island Specialists, aqui os generalistas. E aí, ele viu que os generalistas, né, contribuíam muito mais do que os especialistas de Campo Rupestre ou de capães de mata para o aninhamento de espécies. Super legal também, uma pergunta ecológica bem interessante que foi possível ser respondida aí nesse ambiente dentro do Campo Rupestre. Ah, aqui até coloquei essa o gráfico abstract lá também, o gráfico resumo, falando, as espécies generalistas contribuem mais para esse saneamento quando comparado com as espécies especialistas. Bem legal esse trabalho. E aí, um outro trabalho bem legal foi o meu doutorado, meu capítulo principal do doutorado, porque a gente queria saber essa variação espacial, em uma maior escala. Então, a gente coletou vários pontos do espinhaço, desde o extremo sul mesmo, na Serra Douro Branco, até lá na Chapada Diamantina, e a gente queria saber como que essas diferentes métricas da diversidade se comportavam ao longo desse gradiente, tanto latitudinal, norte-sul, quanto altitudinal. para isso, a gente pensou num desenho interessante aqui, que em cada um desses pontos, foram 12 pontos de coleta, cada um desses pontos a gente colocava um conjunto de armadilhas, cinco conjuntos de armadilhas na base, cinco conjuntos de armadilhas no topo da montanha. E aí, com esse desenho, dava para a gente entender quais espécies desse lugar eram diferentes desse, que era diferente desse, que era diferente desse, que era diferente entre elas, quais espécies, quais métricas da diversidade eram diferentes entre o topo e a base, e comparando numa escala maior, na escala do espinhaço mesmo, de várias montanhas diferentes. E aí, para isso, cada conjunto de armadilha era uma armadilha malese, uma moric e um pitiful, são três armadilhas complementares para coletar diversos grupos de vespas, abelhas e formigas. E na verdade foi uma desculpa para ir em lugares legais, pena que eu acredito que essa disciplina não vai ter saído de campo, nós estamos todos isolados ainda, assim, espero, mas seria legal vocês conhecerem de perto o campo pesca e não conhece. E são vários lugares incríveis, desde a Chapada Diamantina, Pico do Barbado, ponto mais alto do Nordeste, Almas, formoso ponto mais alto do Norte de Minas, Serra Nova, Botumirim, Rio Preto, Itambé, Breu, Caraça, Itacolomi e Ouro Branco. Então foram esses dois, 12 pontos de coleta para tentar responder essa questão se a latitude influenciava nessa composição de espécies. e além disso, já expliquei mais ou menos esse desenho aqui que está difícil de explicar rato, mas era isso, a gente tinha então a diversidade alfa, que era cada um desses, a gente tem a diversidade gama local, que é a relação entre essas diversidades alfas em cada conjunto de armadilha, e a gente tem três, tem a beta diversidade em três escalas diferentes, a diversidade beta local, que é a razão de gama sobre o alfa médio, e a gente também tinha o beta da montanha, o quão diferente os pontos do topo são da base, e ainda, ó, ficou, ela da umidade já ficou em cima aqui, e ainda o beta regional, que é essa variação, né, na composição de espécies entre todos os pontos de todas as montanhas, então a gente tinha escalas diferentes de beta, ainda o alfa e o gama para tentar entender como que eles variam em relação a altitude, latitude, e as variáveis climáticas, né, os mecanismos aí, climáticos. Em relação a latitude, olha que legal, nenhum, em nenhum dos três grupos, nem o gama, nem o alfa médio, nem a beta diversidade na escala local, foram influenciadas pela latitude, olha que viagem, ou seja, é, não, vou explicar isso mais pra frente, e aí a elevação foi o que mais explicou essa diversidade na escala alfa e na escala gama, né, quanto maior essa variação altitudinal na elevação, menor a gama ou gama e menor o alfa, né, menor a riqueza de espécie, menor a gama diversidade, e pra alguns grupos, quanto maior essa distância de elevação, né, maior a beta diversidade, isso é legal também, que é mais ou menos o que eu mostrei lá naquele artigo lá do mestrado. ou seja, né, as variáveis, a elevação, né, é muito mais importante pra composição de vespas, abelhas e formigas do que a própria latitude, isso é muito legal, né, porque as variações latitudinais, elas são muito grandes, né, mil quilômetros, e de elevação não, ah, esqueci de falar, né, sempre a base era mais ou menos a mil metros e o topo era sempre no ponto mais alto, então variava, né, entre 400 metros de diferença até mil metros de diferença. Então, olha que legal, essas pequenas variações altitudinais são muito importantes pra composição de espécies, né, riqueza de espécies dentro da montanha. E pensando nas variáveis climáticas, né, a gente teve vários resultados aqui, mas resumidamente, né, aqui são grupos, aqui só tem os dados, os resultados significativos, né, mas a gente vê aqui a temperatura aparecendo um monte de vezes, então a gente chegou à conclusão de que o que, o que faz com que essa variação seja explicada pela elevação é porque no campo rupestre existem mais, existe uma variação de temperatura maior dentro de uma montanha do que se a gente comparar, né, Cerro do Cipó com chapada diamantina. Então, por isso que existe esse padrão encontrado relacionado com a elevação. E aí, teve alguns grupos que tiveram a diversidade, né, uma interação entre a velocidade do vento, precipitação, mas a temperatura é o melhor driver aí, né, a coisa que mais explica a diversidade dentro das variáveis climáticas. E surgiram também outros trabalhos, esse aqui da Marina, né, verão também que falam no doutorado aí, com resultados similares, né, diversidade, beta-diversidade diminuindo com riqueza de espécies de planta e a elevação sempre aí, né, sendo um fator crucial para diminuição de riqueza de espécies. E ela também encontrou umas interações entre precipitação, temperatura e abundância de espécies e diversidade beta. Para borboletas, né, esse trabalho foi de dados do PELD. E aí, voltando, né, para o meu trabalho lá, todos aqueles gráficos eram do beta na escala local e aí no beta dentro da montanha, né, nessa escala um pouco maior, a gente viu novamente, né, que o range, né, a amplitude dentro da montanha é um fator muito importante para beta-diversidade dentro da montanha, né, nessa outra escala de diversidade. E na maior escala a gente usou distância geográfica, mas a gente também, esse trabalho não foi publicado ainda, né, já está na terceira rodada aí dos revisores, mas aí dessa última vez a gente colocou esse acréscimo, tirou a distância geográfica e incluiu a distância ambiental. A gente fez um PCA e viu quais, que o eixo explicava muito bem pelas variáveis climáticas e a gente julgou ele como um dos, uma das variáveis explicativas e aí a gente vê que também quanto maior a distância ambiental, né, relacionada com as variáveis climáticas, maior o beta na escala regional. E aí surgiram uns trabalhos bem legais também com a influência do fogo, né, dos episódios de incêndio dentro das comunidades de insetos no campo rupestre. Um dos trabalhos que foi publicado em 2017 pelo Ivan, Ivan Monteiro, que foi, virou doutor aí há pouco tempo, ele trabalhou com os cupinzeiros e como que os eventos de incêndio na Serra do Cipó influenciaram na comunidade de inquilinos dentro dos cupinzeiros, né, que o cupinzeiro é um ambiente bem estável e as espécies podem se abrigar lá quando as condições externas não são as melhores. E aí teve uns resultados bem legais, ah, e aí ele, né, pra fazer isso, ele arrancava o cupinzeiro, levava pro laboratório e separava todos os inquilinos e olhava se tinha formiga ou se não tinha, porque quando as formigas colonizam o cupinzeiro, elas também tendem a espantar os invasores, né, os inquilinos. Então, olha que legal, aqui, quando não tem incêndio, né, aqui o número de termitófilos, né, são os bichos sem ser cupins que moram dentro do cupinzeiro, então quando não tem formiga, tem muito mais visitante dentro do cupinzeiro do que quando tem, né, as formigas, elas tendem a expulsar a galera. E mesmo depois que o fogo passa, né, que os bichos tentam entrar dentro do cupinzeiro, as formigas não deixam, mas quando não tem formiga, os bichos todos nas áreas pós-incêndio estavam dentro do cupinzeiro. Então, esse aqui é só um desenhinho pra explicar, quando não tem fogo nem formiga, alguns bichos entram, quando não tem fogo e tem formiga, entra menos bicho. E quando tem fogo e não tem formiga, os bichos fazem a festa e entram dentro do cupinzeiro. E quando tem fogo e mais tem formiga, elas continuam não deixando a galera entrar. Legal, né, o trabalhinho, massa. E no fogo também, o trabalho bem legal do Cássio lá, que publicou lá do rola-bosta e dos cupins com os dados do Példe, ele também publicou um trabalho relacionado com a... com o impacto do fogo, né, na comunidade de rola-bostas. E ele viu, né, que as áreas não queimadas e queimadas não variavam muito nem na abundância, nem na riqueza, nem na composição. e isso aqui eu acho que é biomassa, né, a mãe da biomassa não é no direito. Mas, enfim, ele chega à conclusão de que o fogo não atrapalha tanto a comunidade de rola-bostas e propõe vários motivos para isso, né, que os bichos podem ficar intocados. Quando queima e um bicho caga é mais fácil de ver, de ver não, né, de a turma de odor. Alcançar os indivíduos e por aí vai. E aí, né, nessa tendência também, né, de que o fogo não é um grande vilão para os invertebrados, claro, né, que sempre tem alguns sensíveis ali que deixam de existir localmente. Mas os padrões mostram que a composição de espécies não varia muito nos ambientes queimados. Depois de algum tempo existe uma resiliência muito grande dos invertebrados do campo rupestre ao fogo, né, e para esses grupos estudados. Para a formiga não foi diferente. A Fernanda Costa, que é pós-doc agora em Ouro Preto, fez o doutorado na FMG, ela inclusive publicou em 2015 um trabalho com a lista de espécies de formiga que ocorre no campo rupestre, um trabalho bem importante, e dando continuidade a isso, ela viu que grande parte das espécies elas são resilientes mesmo ao fogo, elas tendem a voltar rápido para os ambientes impactados com incêndios. E aí, baseado nisso, ela fez um, ela não, né, uma aluna dela fez um trabalho com ela também, fez um trabalho super legal, assim, não com fogo, mas com a dinâmica de atividade, os picos de atividade das formigas em determinados períodos do dia. Olha que legal isso, claro, né, para isso teve que ficar lá o dia inteiro colocando a armadilha em momentos diferentes e vendo quais bichos que tinham o pico de atividade em horários mais quentes, né, em horários diurnos ou horários noturnos dos horários mais frios. E olha que massa, ela fez uma análise, né, de algumas espécies que ocorrem o dia inteiro, os bichos não estão nem aí, né, pode estar só queimando a rocha ou estar de noite lá, a rocha é super fria, os bichos estão em atividade, mas grande parte das espécies, elas têm uma preferência para determinadas horas do dia. E isso é legal demais, porque é isso que permite, né, essa grande diversidade de invertebrados dentro do campo rupestre. todos os outros trabalhos, né, que eu mostrei até agora foram com armadilhas, assim, que ficam dia e noite, então a gente perde essa informação que é super importante, assim, né, de saber quais bichos que estão tendo o seu forrajamento ali dentro do, dentro desse espectro de horas do dia. E ela viu, né, que algumas espécies gostam só de cremas mais quentes, outras só de mais frio, e algumas outras espécies têm uma amplitude muito grande dentro dessas horas do dia. Muito massa o trabalho da Eloá com a Fernanda, pessoal de Ouro Preto. E aí, além desses trabalhos, né, de métricas de diversidade, né, de perguntas ecológicas e espaços temporais, também existem vários trabalhos bem atuais, assim, sobre as relações ecológicas de insetos e plantas, principalmente no campo rupestre, assim, tem várias pessoas trabalhando com isso, né, no Laboratório do Geraldo Ging, o Lelê, o Fred, e em algumas outras universidades também. E a Grazi, né, não sei se vocês conhecem ela, aluna de doutorado aí, nem sei se ela está fazendo a disciplina, mas se estiver assistindo, Grazi, me corrija se eu estiver falando abobrinha. a Grazi, um dos trabalhos dela é com a interação entre insetos herbívoros, formigas e uma espécie vegetal que é a Bacaris da Cunculifolia, o que ocorre muito ali na Serra do Cipó. E aí, ela viu que existem relações, né, com a elevação de, na abundância de formigas e na riqueza de trofobiontes, então quanto mais a gente sobe, né, na montanha, a gente tem uma abundância bem menor de formigas e ao passo que os trofobiontes, eles ocorrem em grande parte também no topo de montanha. E aí, ela chega à conclusão, né, que as interações elas são mais especializadas e menos diversas no topo de montanha. Então, um trabalho super legal também da Grazi aí com interação e existem vários aí sendo publicados. Eu separei alguns aqui para finalizar a aula, né, não é muito a minha praia, mas o Cássio também, novamente aí, o Cássio está mandando brasa nos artigos de invertebrado, né, de inseto no campo rupestre. Ele viu também uma, uma, agora, né, uma outra variável que são serviços ecossistêmicos, então ele relacionou isso com algumas funções exercidas pelos rola-bosta e viu que existe variação também na elevação, né, na remoção de fezes, né, pelos rola-bostas, na dispersão de sementes e no tanto de solo escavado ainda é mais drástica ainda essa relação, né, de queda de solo escavado nas mais altas elevações, principalmente por causa do solo, né, o solo restringe muito essas espécies nesses ambientes. Mas aí ele testou vários atributos da comunidade e variáveis ambientais para saber o que que está relacionado diretamente com essas diferentes funções. Um trabalho bem legal também e que esses bancos de dados que estão sendo construídos permitem, né, a gente pensar em novas abordagens aí dentro da ecologia. E para finalizar, mais um artigo da Fernanda, companheira aí de doutorado, ela trabalha muito com redes também de interações, né, e ela viu que no campo rupestre existem algumas espécies, né, poucas espécies de formiga que desempenham um papel central ali, linkando, né, diversos recursos de plantas diferentes, né, nessa rede de interações. Então, trabalho super legal também, está surgindo vários outros e é legal vocês ficarem de olho aí. Bem, pessoal, é isso. Não sei se a aula ficou longa demais, mas valeu de novo aí, Lele, pelo convite. Está aí meu contato, quem quiser, né, tiver alguma dúvida e tal. E aí, eu vou colocar todos esses artigos na pasta do Drive e compartilhar com o Lele. Aí vocês cobram dele depois o link, se a gente tiver curiosidade de dar uma olhada nesses artigos. Tem muita coisa legal, tem o livro do Geraldinho também, né, de 2016 lá, que eu não falei nada, mas o Lele já deve ter citado que tem alguns capítulos que falam mais ou menos de insetos, mas os trabalhos continuam aí e aproveitem a disciplina aí. Pena que não vai ter campo, mas passando esse isolamento, mora pro mato aí, galera. Valeu demais! Tchau!